Como tratamento da semana, vamos pegar a canela. Sei que você já tem o hábito de pegar a canela e fazer o ritual de início do mês, não é? Mas a canela, neste movimento, será para você tomar um banho e não será a canela de pó, mas sim a de pau, não é? Porque você faz o ritual de início do mês com a poupa, não é? Mas neste movimento que estou aqui a colocar para vocês, significa três dias que vocês tomem um banho de canela antes de dormir, colocando roupas claras. Por que a canela? A canela, ela tem uma ressonância e façam esse chá, não é? Mas o chá não vai ser digerido, vai ser sim do banho. A canela, caríssimos, pode ser feita de uma maneira diluída, não precisa ser feita de uma maneira tão concentrada, não é? A canela tem uma ressonância, façam do pescoço para baixo, sim, lavando o rosto. A canela tem uma ressonância engrandecedora de expansão do campo da prosperidade, da expansão do movimento, de você se enxergar e ter a coragem de ser você verdadeiramente. Às vezes você ainda está em dificuldades de aceitar coisas que estão postas diante da sua vida e que você precisa de uma robustez, a canela oportuniza isso para você. A canela ainda auxilia na calibragem dos campos dos chakras, todos os seus campos energéticos oportunizando um repouso da matéria muito mais tranquilo e imediatamente aos planos espirituais por meio das suas habilidades mediúnicas mais tratadas, mais pulverizadas diante de revelações por meio dos sonhos. Então prestem atenção nesses três dias em que vocês estarão em tratamento, anotem se for necessário os seus sonhos e façam o encaixe do primeira noite, da segunda noite e da terceira noite, observando o que efetivamente está vindo de recado, de ordenança, de direcionamento para você. A canela ainda traz uma essência maior da integração dos antepassados, da ancestralidade com você. Vocês cruzaram uma jornada, agora é um movimento de integrar. Façam isso, caríssimos, que vocês estarão fechando o portal 6 e seguindo dentro desta integração. Quem tiver alergia à canela, se conseguir o óleo essencial da canela, pode colocar onde você dorme uma gota, na sua cama, uma gota, e você pulveriza esta continuidade do seu repouso pelos três dias, utilizando roupas claras. Tem que ser fervido, tem que ser infusão, chá? Tem que ser fervido, não deve pegar a canela em pau, colocar um pouco com água, precisa trazer as partículas e a essência da canela, agitar as partículas, e nessa agitação ela compartilha a essência ativa, as substâncias ativas dela, para poder gerar este campo energético e espiritual para vocês. Os três dias têm que ser consecutivos ou podem ser alternados? Devem ser consecutivos, é caríssimo. Então, se você já faz hoje, faz hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu acredito que foram essas as perguntas. Ah, sim? Por favor. Então, que bom que ficou com clareza, tiveram essas dúvidas que vieram a contribuir ainda mais, não é? Ao tratamento. E rogo que vocês tenham uma semana de paz, de tranquilidade, não é? De pulverização do bem. E que vocês observem esses cinco minutos, para que vocês se apoiem ao coletivo. Sim, por favor. Temos, ah, temos prestígio, não é? Tem prestígio, por favor. Por favor, caríssimo, faça prestígio, você que está de... eletrônico, não é? Que é uma forma feliz, não é? E você está também ajudando. Águas. Águas, sim, não é? Sim. Ah, por favor. O encontro de ufologia, vamos passar aqui o vídeo do encontro de ufologia e espiritualidade, não é? Lembrando que já estamos vendendo os ingressos pelo Simpa, para quem for fazer de forma online. E temos o presencial já, que as vagas são limitadas. Então, vocês precisam entrar em contato aqui, para fazer inscrição com o Patrícia. 99808-9500, prefixo 79. E aí, vamos passar aqui o vídeo sobre os temas, as palestras. Tá bom? Vamos passar aqui o vídeo. Aguarde, são os instantes que vai fazer... Vai começar agora. Vai fazer vídeo, não é? Tá passando aqui, já. Tá passando aqui, já. Obrigado. Só para finalizar aqui, então esses são os temas, será na sequência a Casa do Seguro e Volteres inauguramos no dia 12 e dia 13 o Encontro de Ufologia. Então presencial é com aquele telefone online pelo Simples. Lembrando dos livros de Portugal, Europa, aqui o número, fale com nossa voluntária Fernanda, manda mensagem para esse número, para os livros, inclusive já dizendo, né, quem vai querer o livro, Pai Damião, Bom Ânimo, que será lançado no dia 12 de agosto. Já estamos próximos, né, do lançamento do novo livro de Pai Damião, que em breve falaremos mais a respeito. E outros livros também que vocês podem adquirir. Então era isso, vamos encerrar. Lembrando de vocês darem um like e acompanhar aqui toda a sequência do ritual do Conselho Kármico. No próximo tratamento espiritual será dia 29, que já é praticamente o Conselho Kármico, que é dia 30. Então acompanhe, já comece a fazer suas cartas e a gente vai mandando mensagens mais aqui pelo canal, pelo Instagram também, sobre esse grande ritual do Conselho Kármico. Obrigado.